É possível perder 10 quilos em um mês? Existem inúmeros métodos e estratégias que prometem resultados milagrosos como esse por aí. Mas a verdade é que perdas de peso grandes como essa só ocorrem às custas da perda de massa magra junto. A perda de massa muscular não é desejável. Sabemos da importância da massa muscular para a saúde e na redução do risco de mortalidade. Além da parte estética, quando você perde muita massa muscular, a tendência é que você fique com um pouco mais de flacidez e menos definição muscular. O emagrecimento, ou seja, a perda de gordura corporal, ocorre entre meio quilo a um quilo por semana. O valor médio da perda de gordura é de 2 quilos por mês, lembrando que esse valor pode ser maior ou menor dependendo da individualidade. Porém, para você ter um resultado de perda de gordura mais rápido, você precisa ter atenção a quatro pontos importantes. Primeiro, evite na sua rotina habitual o consumo de alimentos ultraprocessados. São alimentos com elevada densidade calórica, ricos em açúcar e gorduras ruins, e não dão saciedade. Além disso, como são alimentos altamente palatáveis, nós perdemos o paladar para alimentos com sabores mais suaves, como por exemplo as frutas, verduras, legumes. Por consequência, a ingestão de vitaminas e minerais também passa a ser menor. Segundo, você precisa se movimentar. Qualquer atividade vai ajudar você a emagrecer e manter a saúde. Escolha um exercício que você gosta e comece a praticar. Terceiro, tenha um cuidado especial com o seu sono. Privação de sono, altera o apetite ao longo do dia, aumentando a fome física e o desejo por doce. Organize sua rotina para dormir as horas suficientes para o seu descanso. Não negligencie o seu sono. E por último, em quarto lugar, lembre-se de incluir fontes proteicas no seu dia a dia. A proteína é um nutriente que ajuda a dar saciedade e deixa o metabolismo um pouco mais acelerado. Inclua fontes proteicas nas grandes refeições e também nos lanches intermediários.